E aí pessoal, eu decidi gravar um vídeo aqui na verdade, que ontem eu pedi para o Maurício Maçuda, uma cifra da Andréa Dória, da Legenda Urbana, ele prontamente me mandou, eu sou um ex-aluno dele, e eu queria assim só falar da minha trajetória com o Maurício, tá? Eu comecei a fazer as aulas com o Maurício, eu já tinha tentado na minha vida aí, umas três vezes, e as três vezes eu confesso que eu não consegui, eu acabei desanimando aí, depois de um certo tempo tentando aprender, e acabei não conquistando o que eu queria, tá? O objetivo era muito simples, eu queria simplesmente poder tocar as músicas que eu gosto de cantar, e quando eu tivesse algum momento em casa, eu nunca tive o objetivo de fazer nenhum show, coisa do tipo, muito ao contrário, era só conseguir aprender a tocar, fazer umas batidas e algumas musiquinhas fáceis aí, vamos dizer, né? Do meu, da minha trajetória com o Maurício, eu cheguei num ponto que a gente vai começando, vai tentando, até hoje eu não sei bem tocar, os acordes talvez às vezes não saem tão bem como poderiam sair, tá? Mas aí chega aquele momento da pestana, aí tu fica ali caçando, e eu faço isso até hoje, tá? Mas eu consegui, assim, dentro do que eu esperava, eu consegui tocar algumas músicas, e na verdade eu consigo bem, bem, básico, assim, fazer algumas músicas, e isso já me satisfaz, dentro daquilo que eu esperava, eu tô bem satisfeito, muito satisfeito. Mas eu confesso que ele foi muito persistente aí, se eu conseguir alguma coisa hoje aí, eu tenho 56 anos, foi graças aí a insistência dele, a didática, o coleguismo, né? Essa fácil comunicação que a gente sempre teve nas aulas online, e com isso eu conseguia alcançar o meu objetivo, que era muito simples, eu queria dar umas palhinhas aqui de alguns pedaços pra vocês verem, por exemplo, Catedral, cantada pelo Renato Russo Inglês, e se eu ficar, poxa, como é que eu faço pra tocar uma música dessas? No começo era complicado, a pestaninha é sempre bom dar uma treinadinha antes, né? Outras músicas que eu fui aprendendo com ele, música velha, né? Pessoa velha gosta de música velha, né? Muda um pouquinho, a batida até permanece a mesma, mas aí a tocada é um pouquinho mais lenta, né? Tá vendo aquele difícil moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era a quarto condução Duas pra ir e duas pra voltar Hoje, depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Enfim Bom, e ontem ele me mandou uma Que eu já dei umas arriscadinhas aqui, né? Nunca tinha tocado essa música, mas ainda as cifras que ele mandou Já dá pra ter uma noção de como que é a Andréia Dória Às vezes parecia Que de tanto acreditar Em tudo que... Vocês veem que eu me perco ainda, mas eu já consigo brincar Tá, pessoal? Eu quero dizer assim É lógico que dá pra avançar muito mais Dá pra tentar os dedilhados Coisa que pra mim ainda é coisa do outro mundo Mas certamente, Maurício, ele pode te ajudar bastante aí Nessa sua empreitada de querer aprender De querer avançar E vale muito a pena Sabe? Vale muito a pena Além da pessoa que ele é As aulas são muito agradáveis Pedir uma letra Ele vai fazer a cifra pra você Ele vai editar uma cifra Colocar pra ti Na hora que eu pedi essas músicas velhas Imagina Pra ele também era complicado E ele dava um jeito Dava um jeito de De tá fazendo A cifra na hora E a gente ia tocando E eu já saía Tocando a música Do jeito que eu queria mesmo Pra mim tava Tava bem bom já Não precisava mais do que aquilo Tá Então eu De fato eu recomendo aí O Maurício Pra Pra você aprender com ele E E vale muito a pena Essa música por exemplo Essa batida aqui Dá pra levar desse jeito Pra mim fica mais fácil Eu ouvi que tem um Aleluia 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 Valeu pessoal Maurício Massuda Aulas online, violão Vai que vale a pena Eu velhinho aprendi, então você também pode aprender